Governo de Mato Grosso, Estado de Transformação Olá gente, Mato Grosso que produz, já botou o pé na estrada Estamos aqui em Dom Aquino, no Vale do São Lourenço Distante 160 quilômetros de Cuiabá É aqui que nasce água puríssima Vem conhecer a história junto Olha gente, estamos aqui na sede de Puríssima Água Mineral Ela nasceu em 1999 do sonho de Vilmar Fransner No grupo Vitória Regia É hoje a principal água mineral de Mato Grosso Ela atende praticamente todo o Estado Uma história também, como todas as outras Perfeitas, exitosas Aqui, Felipe Fransner Gerente comercial da empresa Conta para nós, por gentileza, essa história também da Puríssima A Puríssima, ela foi um sonho dos sócios Vilmar e Joair, né? Eles viram um nicho de mercado De trabalhar uma água que tivesse um valor de marca agregado Uma marca que investisse em produtos novos Que inovassem, que trabalhassem a mídia, que tivesse um trabalho não só na empresa Mas um trabalho também fora da empresa Que seria um trabalho de responsabilidade social e responsabilidade ambiental Felipe, na empresa hoje, diretos, quantos empregos a Puríssima gera? A Puríssima gera hoje, diretamente, cerca de 140 empregos E mais uns 500 empregos a mil empregos indiretos A Puríssima começou com que tipo de embalagem? Olha, a Puríssima começou com a embalagem 20 litros, né? Que é o nosso garrafão convencional Lançou o 10 litros Foi a inovação do mercado, né? Ela trouxe o 10 litros, que é um garrafão menor Do mesmo estilo que o garrafão 20 litros Mas ele tem 10 litros Seria um garrafão direcionado às pessoas que moram sozinhas Mulheres, as pessoas mais idosas Que não tem condições de carregar um garrafão sozinha, né? Nós depois dos 10 litros lançamos as embalagens PET Que foi uma inovação no mercado também Antes as embalagens eram embalagens PP E tinha uma tampa também diferente E esse produto era muito frágil, né? Então nós trouxemos o PET Que era um produto mais... Mas ele tem um design mais bonito Uma estética mais bonita Ele tem uma resistência melhor E foi a inovação que a gente trouxe no mercado Para o nicho feminino Nós vemos aqui uma garrafinha rosa Não poderíamos deixar fora as mulheres também Que gostam de um produto diferenciado Principalmente dedicado a elas De vanguarda também Olha só, hoje a Puríssima tem a fonte É a maior vazão de água aqui no Brasil? Olha, nossa vazão é de 1 milhão de litros hora Hoje nós não temos nenhum registro De uma vazão tão grande aqui no Brasil E é muita água Nós estamos falando de água mineral natural Água normal mineral Temos também a água mineral com gás Muito mito, né? Existe sobre a água mineral com gás Ela também é produzida aqui? Isso, a água mineral com gás também é produzida aqui Ela, como a água mineral convencional Ela é do mesmo jeito que sai da fonte Ela é engarrafada E a única diferença é que ela tem adição do gás carbônico Nenhum outro produto químico? Nenhum outro produto químico Ela é mineral natural mesmo Essa é a leveza e a pureza da mineral? Essa é a nossa característica de leveza natural Aqui no Mato Grosso existem 16 empresas fabricando água Produzindo e engarrafando águas Sem contar com as outras concorrentes aqui de outros estados Rondônia e Goiás E a Puríssima? Qual é a diferença aqui para essas demais? É a única que tem um laboratório? Então, a nossa diferença é a qualidade Nós investimos em certificações Certificações reconhecidas mundialmente São ISO 9001 e NSF Investimos num laboratório de análise fisico-química E microbiológica Para fazer análise de todos os lotes que saem daqui Para constatar que a água que sai da fonte Ela não sofre nenhuma contaminação No transporte daqui em estradas vicinais Sem asfaltamento até chegar lá no consumidor Tem que ter um processo de cuidado Quais são esses processos? Nossa fonte fica localizada longe de qualquer contaminação Nós estamos longe de cidades Que tem redes de esgotos, cemitérios, postos de gasolina Nós estamos longe de qualquer lavoura A empresa renda aqui 320 hectares Para manter como preservação da mata E para não trabalhar com qualquer tipo de lavoura Ou com qualquer negócio que vai contaminar o solo Olha, para quem não sabe Nosso corpo é composto de 60% de água A maioria dos médicos sugerem que tomemos De 1 a 2 litros de água por dia Para mantermos nosso organismo em perfeito funcionamento E eu sugeria água puríssima A preservação aqui ambiental é algo inacreditável Fantástico Aqui dá para ver Tambacus, Piraputangas À frente uma caverna Que é a caverna Toca da Onça Isso Como eu te falei A gente aqui tem o trabalho de preservação Até porque nós temos que preservar O nosso bem mais precioso Que é a nossa água mineral Então aqui em volta você vê toda essa mata preservada Nós temos aqui uma outra mina d'água Temos essa criação de peixes aqui Nós temos a Toca da Onça Que é da onde nasce essa outra mina Vamos lá conferir? Felipe, aqui é a entrada da fonte de água mineral puríssima Do maior parque aquífero do planeta Se não me engano E aqui 4 leões Por quê? Alguma simbologia? Não, não Esses leões são apenas decorativos São simbólicos E é justamente para dar esse ar mais natural Da nossa fonte Olha, eu posso garantir que Aqui na água puríssima Há uma preocupação com o meio ambiente Eu particularmente em 2011 Estive aqui e sou pai de uma árvore Aqui o comprovante Então como vocês podem ver aí Nosso certificado de adoção O Bira adotou uma árvore aqui Contribuiu com o meio ambiente Com a preservação Do nosso aquífero aqui E ao redor aqui vocês vão ver Que tem muitas árvores E todas essas árvores Cada uma delas representa a visita De uma turma Que veio aqui Para conhecer o nosso parque industrial Essa aqui é a fonte De água puríssima O maior parque aquífero Do planeta Aqui concentra A maior vazão De água por hora São mais de Um milhão de litros De água pura Se bem que eu podia Encher essa garrafa Direto da fonte Aqui De tão pura Que ela é Super pura Mas não é possível assim Porque é um procedimento sanitário Ela precisa vir Através dessas tubulações De inox Para que a pureza Se solidifique E dê maior qualidade É isso mesmo? Isso mesmo Você pode ver A fonte é lacrada Ela não pode ter contato nenhum Com o ambiente externo E todas as tubulações Toda a estrutura interna É feita em inox Para evitar qualquer ferrugem Qualquer criação de algas Ou qualquer contaminação Felipe Muita gente se pergunta Como é que nasce essa água? Como que ela vai chegar até aqui? Eles vão pegando essa água E ter essa confiança toda De que é uma mineral Puríssima Então Essa água Como vocês podem ver Ela sofre um processo natural Ela foi Ela choveu Há cerca de 70 50, 70 anos atrás E pelo processo natural Ela foi se infiltrando pelo solo E o solo foi filtrando essa água Então ela vai acumulando Ao subsolo E através de alguma fissura na terra Por pressão Ela nasce novamente Olha Felipe Toda essa água Que usa aqui É um milhão Mais ou menos Da vazão dia Praticamente são 5% Que a puríssima Envasa Isso A gente utiliza 5% De toda essa água Que nasce E o resto Continua o percurso normal Que é esse riacho Que vocês podem ver aqui E ele abastece Os rios Da região Do Vale São Lourenço Saímos da fonte Distante aqui Cerca de 1 km A água percorreu Por toda aquela Tubulação de inox E vai cair aqui Dentro da central De recebimento Isso aqui É uma garrafa PET Daquela que você Habitualmente compra No supermercado Em qualquer outro lugar E toma Ela vem aqui Para a sopradeira Que é Conduzida até Uma esteira E vai a essa máquina Que é a multipete Que é para soprar Para ela crescer É mais ou menos Essa sequência Felipe Isso Ela entra aqui Para a sopradora A sopradora Vai aquecer Essa preforma Após aquecida Ela entra na forma Essa forma Injeta um ar Injeta um ar E ela Ela infla igual um balão E fica na forma Certinho da garrafa Ivanir Teste por esse Laboratório Inclusive o único Que há Numa empresa De evasão de água Quais são os procedimentos Adotados aqui? Olha, nós fizemos análise De todos os produtos Que saem Para ser vendidos A qualidade É o principal Objetivo nosso Aqui na empresa Depois de A PET ser enchida Naquela enchedora Ele correu Toda aquela serpentina E sai aqui Já A medida A quantidade Meio litro De água pura Agora o procedimento É envelopar Adesivar E entregar Então Antes de fazer o processo De rotulagem A tampa Nós temos o processo De inspeção O processo de inspeção Eles verificam Se o produto Está conforme Se está bem tampado Se está com o volume De certo Se ela está com algum Furo Amassada E após aprovando As garrafas Elas seguem Para a rotulagem E depois Para a formação Do pé Francisco Krause Está mostrando aqui A água mineral Puríssima Com gás Uma das preferidas No Brasil inteiro Eu sou um deles Que adora A água mineral Praticamente Não vivo sem ela Qual é O diferencial Para fazer Essa água com gás Felipe? A água com gás Ela é refrigerada Em torno de 0 a 2 graus Por que dessa refrigeração? Ela precisa ser refrigerada Para estar aderindo o gás Quando o gás É injetado na água Se ela estiver Em uma temperatura Acima disso O gás não pega Então nós temos que Refrigerar a água Para estar injetando o gás Ela é tão perfeita Quanto a normal Ela passa por todos Os processos Da natural Sem gás A única diferença É esse processo De injetarmos o gás nela Isso faz um bem enorme E é um prazer enorme Tomar uma água com gás Bem geladinha E quem não sabe No passado A água com gás Era utilizada Para pessoas Que tinham problemas digestivos Portanto acrescentava-se O gás carbônico E aí outros ingredientes Para facilitar A digestão Por isso o hábito E o ritmo chique De tomar água com gás Bem senhores Cuiabá Chapada Campo Verde Sede da Puríssima Fonte Tubinho Ex-tubinho Água mineral Puríssima Com gás Aquele barulhinho Gostoso Que você já Habitua a Conhecer Ouviram? Agora você Continua a reportagem Essa água é minha Com licença Muito obrigado Prazer enorme Adore a água Vambora gente Governo de Mato Grosso Estado de Transformação